E a semana começou com essa chuvinha fina, mas que durou todo o final de semana, Tobias. Por isso a gente veio aqui mostrar como que as lavouras estão tão cheias de flores e de caixinhos. Ou seja, pegou a segunda florada. Isso é muito importante porque dá para a gente uma perspectiva de como que vai ser a safra 2017-2018. De acordo com o Centro de Comércio de Varginha, é muito importante este momento para a cafeicultura no próximo ano safra. De acordo com a assessoria de imprensa do Centro de Comércio de Café do Estado de Minas Gerais, esse é um momento muito importante. Os PES, a principal comodidade aqui do sul de Minas, o café, está comercializado dentro do centro, que é a principal bolsa de comércio físico do sul de Minas, ou seja, do Brasil. E essa chuva mostra, assim, os primeiros sinais para a próxima safra de 2007 que se aproxima. E depois de diversos anos de seca. O que se percebe nesse momento é que essas fotografias que a gente enviou aí para vocês e que está refletindo toda a florada aqui no sul de Minas, mostra uma florada limitada. Que é a segunda florada. Ou seja, essa segunda florada é muito importante e está toda no cinturão de produção do café. É considerada a mais importante, tanto em tamanho e define a qualidade da safra do próximo ano. Ou seja, os analistas dizem que a safra do próximo ano, por conta da bianualidade, será um pouquinho menor com relação a esse ano. Mas a produtividade e a qualidade dos grãos estão sendo esperados com grande expectativa. A gente percebe também que essas chuvas regulares, que devem se estender aí no próximo mês, até o final do mês de outubro e início do mês de janeiro, vão dar continuidade favorável à terceira florada. Isso também vai trazer preços mais atrativos, principalmente para os produtores que investiram, tanto em fertilizantes como em tecnologia para impulsionar as produtividades. As chuvas atuais estão ajudando muito nessa florada, mesmo no momento de instabilidade, nessa primavera no hemispério sul. Então, a gente aqui no sul de Minas deseja boas flores para a terceira florada. Nós estamos olhando aí, junto com o centro de comércio do café, a terceira florada.